O que está aguentado? Deixa eu pedir que você tá para os pássaros. Aguenta com uma mão aqui. Aguenta com outra 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 mão aqui. No caso de esse, pode ser feito com verdes da videira ou com as raízes das costelas de água ou lá como é que são conhecidas. Além disso, faço também estes. Também são fatos da mesma maneira, faltou-se.